O mundo está em aflições Essa situação, vejo o lamento dessa multidão Pare, pense, reflita, você pode ajudar Como irão ouvir, se ninguém mais dispõe a ir? Como pode alguém crer, se a palavra não ouvir? Desperta, ó igreja, já é hora de falar O evangelho proclamar, sua missão cumprir Missões é amar, é abrir mão dos seus Missões está, está no coração de Deus Já não há tempo mais pra se calar Ergue a sua voz pro mundo ouvir É muito jeito e temos que falar Pois tudo está chegando ao fim Missões é amar, é abrir mão dos seus Missões está, está no coração de Deus Já não há tempo mais pra se calar Ergue a sua voz pro mundo ouvir É muito jeito e temos que falar Pois tudo está chegando ao fim É muito tempo mais pra se calar Como irão ouvir, se ninguém mais dispõe a ir? Como pode alguém crer, se a palavra não ouvir? Desperta, ó igreja, já é hora de falar O evangelho proclamar, sua missão cumprir Missões é amar, é abrir mão dos seus Missões está, está no coração de Deus Já não há tempo mais pra se calar Já não há tempo mais pra se calar Ergue a sua voz pro mundo ouvir É muito jeito e temos que falar Pois tudo está chegando ao fim Missões é amar, é abrir mão dos seus Missões está, está no coração de Deus Missões está, está no coração de Deus E não há tempo mais pra se calar Já não há tempo mais pra se calar Ergue a sua voz pro mundo ouvir É muito jeito e temos que falar Pois tudo está chegando ao fim Me sois Me sois